Música Fazer com que o conhecimento tenha impacto na comunidade. Essa é a função dos projetos de extensão da UFSM. E é para mostrar essas iniciativas que a segunda temporada do Estenda está de volta na TV Campus. Música Doenças cardiovasculares causam um terço das mortes no Brasil. Uma parada cardíaca pode acontecer em qualquer lugar, no estabelecimento comercial, na rua, em escolas. E você, sabe como agir diante de uma situação como essa? É exatamente esse treinamento que o Grupo Reanima tem levado às escolas e também ao público em geral em Santa Maria. Vamos conhecer? Música 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 Eu tenho um imenso orgulho desse programa, porque ele foi criado, ideado e é conduzido totalmente pelos alunos estudantes de medicina. Então, ele iniciou lá no ano de 2012, um grupo de alunos que tinha feito a disciplina de epidemiologia comigo, eu sou professora de epidemiologia. Ao término da disciplina, quatro alunos, então, do terceiro para o quarto semestre de medicina, lá em 2012, me procuraram com uma proposta que eu achei muito interessante, muito cativadora, vindo de estudantes de medicina dessa fase. Eles iam com o seguinte argumento, professora, nós estamos numa fase muito inicial do curso e nós ainda não conseguimos trazer muitas coisas para os pacientes, porque nós ainda não temos a clínica médica, não temos a farmacologia, não temos várias disciplinas que seriam necessárias para atender pessoas. E nós nos sentimos na obrigação, como estamos numa universidade pública, que é paga pelos impostos da sociedade, da população em geral, a gente tem a necessidade de dar um retorno para as pessoas. E ainda como a gente está numa fase muito inicial do curso, a gente não pode ainda atendê-las. Mas nós fomos num curso sobre reanimação cardiopulmonar e nós achamos que isso nós podemos fazer. Então, eu, como professora do Departamento de Saúde Coletiva, me vi na obrigação de orientá-los, não tinha como dizer não nessa situação, né? Com todo esse comprometimento social, esse compromisso dos estudantes de medicina com a sociedade, naquele momento, uma fase tão precoce do curso. E a gente não vai parar até o salão chegar, certo? Pode demorar 15 minutos vezes, pode demorar meia hora, mas a gente não vai parar. É importantíssimo que o público em geral saiba disso, saiba como realizar a massagem cardíaca, para que, quando se depare de uma situação como essa, possa agir. Tem pelo menos três capacidades que a gente espera que o estudante desenvolva ou participar desse projeto, né? Inicialmente, a mais óbvia, que é treinar reanimação cardiopulmonar, né? Mais do que reanimação cardiopulmonar, treinar os primeiros elos da cadeia de sobrevivência, quando tu estás na rua, como um leigo, e tu encontra uma pessoa que teve um mal súbito, está desmaiada, caída, o que que tu deve fazer? Então, treinar esse conhecimento que é técnico é a primeira capacidade de desenvolver. Uma outra que é aprender a trabalhar com educação e saúde. Como se comunicar, como profissional de saúde, leva conhecimentos de prevenção e de educação e saúde para a população em geral fora do ambiente assistencial, né? Fora de uma unidade básica de saúde, fora do consultório médico. Então, isso são habilidades que devem ser treinadas pelos nossos graduandos da saúde. E uma outra capacidade de ser desenvolvida que é o comprometimento social, né? Quando tu te, como profissional de saúde, tu resolve sair de dentro da universidade e a comunidade, fazer alguma ação que não estava inicialmente prevista no teu currículo, que tu te importa em treinar pessoas. E, com isso, tu desenvolve o sentimento, o cidadão, digamos assim, de quem é público do curso, de se preocupar com o seu semelhante que está caído na rua, a gente acha que a universidade está cumprindo com isso a sua responsabilidade de universidade, né? De extrapolar os seus currículos, extrapolar os seus muros e ir junto da comunidade levar conhecimento e trocar com a comunidade esse conhecimento. Porque quando o meu aluno está lá treinando, ser um capacitador, né? Ele está recebendo desse público-alvo, tanto dos estudantes como dos professores, enfim, dos tais, enfim, de quem for, está trocando experiências com eles para melhorar a sua formação. Muito bem! Agora que você já conheceu o Reanima, você já sabe como agir durante uma parada cardíaca. Executando os procedimentos corretos, você pode salvar uma vida. Lembre-se disso! E o Estenda vai ficando por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma